A reunião do Fórum Mineiro durante o ENCOB já é uma tradição. É uma oportunidade onde os membros já estão presentes e o Fórum aproveita para travar suas discussões e realizar um trozamento. Principalmente a pauta diz respeito à questão da estruturação dos comitês por parte do Estado, principalmente os comitês que não têm cobrança. No 12 nós planteamos uma pauta que é a questão do contrato de gestão, porque na última oportunidade que tivemos em Belo Horizonte, tanto na Assembleia, em uma audiência pública e ainda na cidade administrativa, com servidores do IGAM e também da CEMAD, nós não tivemos a presença da diretora-geral do IGAM, que é a Maria de Fátima. E aqui ela esteve, a gente fez questão de incluir esse ponto na pauta para tratar diretamente com ela. E a gente demonstrou a nossa indignação, a nossa insatisfação com o último contato com os servidores do governo, porque o tratamento não foi digno. Nós temos uma relação muito transparente, muito franca com a Maria de Fátima, que nos trata com muito respeito. E essa mesma relação nós não tivemos nesse dia na cidade administrativa e também na Assembleia de Minas. E a gente excediu isso para ela, essa nossa frustração, e ela reconsiderou as posições. E foi possível a gente pontuar, clarear algumas informações. E possivelmente em breve nós estaremos alinhando alguns posicionamentos. E ela quer tratar de uma agenda positiva e construir um novo edital para a seleção de uma agência. Pode ser a IPI ou uma nova instituição. A gente vai estar tratando disso nos próximos encontros, nas próximas oportunidades.